Eu sei que muitos não me conhecem, mas meu nome é Pinto. E eu gostaria de agradecer imensamente as faxineiras e todo o pessoal da limpeza que limpa, executa um belíssimo trabalho aqui na Espanha, que se não fosse por eles, isso aqui estaria muito, mas muito sujo, até intransitável nos outros anos e nos demais. Por que a gente tem que reconhecer não só, desde o pequeno, o médio, o grande, desde a organização até o menor? Porque cada pessoa aqui que faz esse trabalho, se não tivesse cada pessoa aqui, desde a organização, os empresários, faxineiros, trabalhadores da limpeza, não teria Expo Inter. Expo Inter é graças a todos os trabalhadores. Expo Inter, eu gosto muito da Expo Inter, eu amo Expo Inter, eu tenho registro desde pequeno, aliás, eu venho desde pequeno da Expo Inter, quando eu era pequeno, década de 80, tá? Fiquei ausente por alguns anos, tudo, por causa de cursos, enfim, né? Vim na década de 80 com meus pais, vim na década de 90 com a escola, nos anos 2000 eu retornei, não paro de visitar vários anos, tá? Então eu quero só, tenho a agradecer a todos os funcionários, a todas as pessoas. Eu tenho imensos arquivos sobre a Expo Inter, eu acompanho de perto cada edição, é impecável. E essa Expo Inter 2020 também não deixou a desejar, está ótima, está bem limpa, está bem organizado tudo, claro que agora, como é retirada dos animais, retirada de tudo o que foi trago pra cá e a limpeza, sempre dá mais trabalho, né? Mas estão impecáveis, os serviços são impecáveis. Muito obrigado a todos os funcionários da limpeza. Um abraço, um beijo a quem se interessar do clínico. Tchau, tchau. Expo Inter 2020, 2020, a gente se vê por aqui e vocês também podem acompanhar pela internet, eu estou acompanhando, tchau, tchau. Pelo site oficial e também, só mais uma vez, pelo site oficial e também por outros meios da internet que tem tanta gente legal, amadora ou não, fazendo um trabalho belíssimo. Tchau, tchau pessoal.